Bom dia, alvorecer! Hoje é quarta-feira, dia 27 de março. Muitas vezes precisamos nos render para acessar todo o nosso potencial, o que há de mais belo em nós. Sabe aquela metáfora de que se ficamos ali no fogão esperando o leite ferver, ele nunca ferve? E que é dar as costas para ele que o bichinho rapidinho derrama no fogão inteiro? É mais ou menos isso. Quando queremos demais algo em nossa vida, ficamos totalmente obcecados por aquilo, querendo captar cada mísero sinal do que irá acontecer. E parece que nunca chega a nossa vez, ou que o diacho da coisa não acontece de jeito nenhum. Até que em determinado momento, a gente simplesmente desencana. E quando percebe, aquilo que tanto queríamos acontece de uma forma totalmente inesperada e muito melhor do que na nossa mente seria enquanto estávamos ali com aquele foco total. Para mim, foi assim no relacionamento. No ano de 2019, eu estava querendo demais arrumar um namorado. Estava super obcecada com isso. E nunca acontecia. Pelo contrário, cada cara que eu conhecia, eu percebia que era um embuste pior do que o anterior. Até que eu fui me magoando, me desiludindo, até que na Páscoa de 2021, demorou, hein, gente? Eu falei para mim mesma, chega. Já que não é para acontecer assim, eu estou entendendo que o meu negócio deve ser carreira solo mesmo. Falei para todos os meus contatinhos que eu tinha na época e falei assim, olha, chega. Não quero mais. Para mim, deu. E decidir ficar celibata por um tempo, só focando em mim e não pensando mais em relacionamento. Foi até durante esse período que o portal Alvorecer surgiu para mim. E eu fui ficando cada vez melhor somente na minha companhia. E fui estendendo isso até mesmo para algumas amizades que estavam me fazendo um pouco mal na época. Até que eu decidi que eu queria passar o meu aniversário de 2021 sozinha. E eu fiz isso. Eu já morava sozinha, já tinha meu apartamento. Comprei um bolinho para mim. Acendi uma velhinha. Quando deu meia noite, assoprei. Agradeci o universo pela maturidade de saber e gostar de estar sozinha. Comi meu bolinho e fui dormir. Um mês depois, eu conheci o Henrique. As ironias do destino. Depois de um mês conversando, tivemos o nosso primeiro date. E desde então, não nos grudamos mais. E na época, gente, eu estava tão desencanada que eu só conversava com ele. E ele precisou ser tão explícito no convite para eu entender que ele queria sair comigo. Literalmente, Gabriela, eu quero sair com você para um date. Que eu nem estava percebendo. Achei que era só amizade. Às vezes, a gente só precisa focar em outra coisa. Mas não adianta aí querer trucar o universo. Porque ele é mil vezes mais esperto que a gente. Precisa, de fato, desencanar e ir viver outras coisas. Tudo aquilo que a gente se torna muito obcecado, a ponto de não conseguir pensar ou fazer outra coisa, não nos faz bem. Aquilo que a gente fica muito desesperado para que aconteça logo, muitas vezes não acontece no momento que a gente quer que aconteça. O universo tem um tempo sagrado para tudo. Por isso, aceite aí as transformações que estão batendo na sua portinha como um convite para ter novos focos, novos direcionamentos de energia. Vai te fazer muito bem. A afirmação do dia é Se é do espaço, a criação maior, ao mudar o meu foco obsessivo. E a meditação do Portal Alvorecer indicada para hoje é Transmutação com Mestre Saint-Germain. E o cristal de conexão do dia é a ametista. Ela nos tira desses vícios, principalmente aqueles que construímos dentro da nossa mente. E eu sou a Gabi Rubi, sua guia nessa jornada rumo ao seu alvorecer. Um beijo e até amanhã. E o cristal de conexão né tranquilo. Amém.